Olá para você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo a partir de agora a imagem do alto, desse templo do futebol completamente lotado. Apita o árbitro, bola rolando, se movimenta, vai lá para receber a bola. Ele pega a bola pelo lado esquerdo, vem buscar, aí recebe, vem buscar, ajudando na marcação, apareceu para afastar, olha a chance! Joga a bola para o campo de ataque. Que lindo lance! Boa na cabeçada! Canais ESPN, tudo pelo esporte! Futebol é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv Coloca na frente. Joga a bola para o campo de ataque. Vem buscar. Botou na frente. Futebol é emoção, interatividade é tudo. Futebol é emoção, interatividade é tudo. Por baixo para dar o combate, para recuperar. Se apresenta. Se movimenta. Vai mandar a bola para frente o goleiro. Joga a bola para o campo de ataque. Que bela bola! E ele manda a bola pela linha lateral. E lindo lance! Tenta o chute. Vem buscar. Cruzamento para dentro da grande área. Vem buscar. Cruzamento para dentro da grande área. Que lindo lance! Que lindo lance! do PSB! Vem buscar! Vem buscar! Vem buscar! Que lindo lance! Vem buscar! E lindo lance! Vem buscar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vai lá para receber a bola. O árbitro diz que o lance foi normal. Manda o jogo seguir, diz que não foi nada não. Encarou como lance normal. Tenta o chute. GOOOOOOOL! E empata o jogo, deixa tudo igual! É meus amigos, primeiro tempo encerrado. Fim de papo na primeira etapa. E o segundo tempo promete muito. Vamos ao intervalo e já já voltamos. Canais e ESPN. Tudo pelo esporte, voltamos já já. Pinta o árbitro e a bola volta a rolar. Vai lá para receber a bola. Joga a bola para o canto de ataque. E ele manda a bola pela linha lateral. Joga a bola para o canto de ataque. Vem buscar. A bola vai para fora. Seria um golaço. Ajudando na marcação Apareceu para afastar Vai lá para receber a bola Botou na frente Dá uma esticada na bola aqui na direita Na hora certa apareceu para dar o bote Aí recebe Vem buscar Falta em cima dele O jogo está parado O árbitro mete a mão no bolso E vem cartão amarelo Ajudando na marcação Apareceu para afastar O árbitro vai parar para pegar uma falta Lionel Messi Tenta o chute O árbitro vai para afastar O árbitro vai para afastar O árbitro vai para afastar Cruzamento para dentro da grande área. Pegada de primeira! Por baixo para dar o combate para Kiko Perá. Consegue tirar a defesa. Lionel Messi tenta o chute. Olha só, Bra. Que cena, meu Deus do céu. Olha só o que aconteceu aí, hein? Ai, ai, ai. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos lá, gente! Tenta o toque. Tenta o chute! Olha a sobra! Que lindo lance! Alki! 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 Al E aí o juizão encerra o jogo. Muito obrigado a você, fã de esporte em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho. Na sequência...